Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo mais um vídeo do canal. Deixe o seu like para ajudar o canal na mira do futebol a crescer. Início Júnior celebra uma nova ótima atuação pelo Real Madrid fazendo dois gols. Os gols do jogo que deu a vitória ao Real Madrid sobre o Elche por 2 a 1. E ainda teve um jogador expulso do Real Madrid. Após o jogo, ele falou, é o trabalho que vem fazendo desde quando cheguei. O atacante brasileiro é protagonista na vitória de sábado sobre o Elche com dois gols. Ele assume a vice-artilharia do campeonato espanhol e faz a sua temporada mais goleadora pelo Real Madrid. O atacante Vinícius Júnior é o principal nome na vitória do Real Madrid sobre o Elche neste sábado pelo campeonato espanhol. O brasileiro fez dois gols da vitória, dois a um. Com isso, ele assumiu a vice-artilharia da competição com sete gols no total. Só fica atrás de companheiro da equipe Karim Benzema que soma nove gols. É um trabalho que vem fazendo desde quando cheguei e as coisas estão acontecendo. Estou feliz. Por isso, quero seguir ajudando o meu time. É o trabalho que vem fazendo desde quando cheguei a minha chegada ao Madrid. Ancelotti dá confiança a todos que precisam na equipe. E temos que estar preparados, disse Vinícius após a partida. Vinícius Júnior esteve em campo por 85 minutos neste sábado. Em três finalizações, marcou dois. Ele também conseguiu três recuperações de bola e venceu seis duelos individuais. Segundo dados da La Liga, às vezes temos que correr um pouco atrás da bola para que em momentos importantes estamos bem para marcar. É importante a tranquilidade tanto na defesa como nos ataques. Nós defendemos bem, sabemos que no ataque as chances vão chegar, comentou o brasileiro Vinícius Júnior. Vinícius Júnior chegou a nove gols em 14 jogos pelo Real Madrid nessa temporada. Esse é o melhor ano dele em quantidade e média de gols desde que chegou ao Real Madrid em 2018-2019. Na frente dele, na atual campanha está Karim Benzema com 11. O francês foi desfalque contra o Welsh. Esse resultado deixa o Real Madrid temporariamente na liderança do campeonato espanhol. Mas o Real Sociedad, que também soma 24 pontos, ainda entra em campo neste domingo para encarar o Atlético Bilbao. Vinícius Júnior está voando no campeonato espanhol e na Liga dos Campeões. E não foi chamado pelo técnico da seleção brasileira para os jogos contra a Colômbia e a Argentina. E deu muita repercussão nesta sexta-feira e muito debate. Por que não levar o Vinícius Júnior, que está voando pelo Real Madrid? Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.